Oi gente, eu sou a Zana Liat, sejam bem-vindos ao meu canal, já se inscreve nas nossas redes sociais, os links estão na descrição, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta, eu adoro quando vocês comentam, se inscreve lá no Instagram que sempre tem um spoiler do vídeo que vai sair na semana e vire membro deste canalzito. Ao virar membro deste canalzito, você recebe alguns benefícios, lá no botãozinho tem um vídeo mais ou menos de um minutinho que eu peço que você veja pra entender como que funciona o grupo dos membros e depois que você virar membro deixa aí nos comentários o seu telefone que eu anoto e te coloco no grupo do Whats. Hoje nós vamos falar sobre um vídeo que vocês me pediram bastante, aliás é muito importante que vocês sempre deixem aí nos comentários o tipo de vídeo que vocês querem ver. Conforme a relevância, o maior número de pessoas que me pede determinado item eu venho e faço aqui no canal porque o canal é pra todo mundo. Hoje esse vídeo é um kit de bijuterias, aliás eu peço que vocês vejam um vídeo inteirinho pra entender como é que faz pra pegar o kit completo. Lembrando que os arquivos são gratuitos e tem muita coisa, olha, tem caixinhas diferentes, caixinha pra anel, tem tags diversas, tem outros tipos de caixinhas, enfim, tem bastante coisa, tem essa sacolinha maravilhosa. Eu vou mostrar tudo pra vocês aí na produção. Vamos pro vídeo. Bom, gente, eu tô aqui com o nosso kit de biju, tá? São várias pecinhas, são coisas bem simples, fáceis de montar. Eu vou montar aí pra vocês, uma a uma, pra que vocês possam ver tudo que compõe o nosso kit. O arquivo desse kit, ele é gratuito, o link pra fazer o download tá na descrição. E eu quero frisar aqui que dois itens que compõem este kit serão destinados apenas para membros do canal. É um dos benefícios para aqueles que apoiam o nosso crescimento. Os membros, eles recebem outros formatos, como PDF limpo, DXF, SVG, fotinhos pra divulgação. Então, vamos lá, chega de bater papo, vamos ao que interessa. Aqui, eu vou começar montando primeiro essa caixinha aqui. Ela tem um espaço pra você colocar um cordão, né, uma correntinha e os brincos. Uma coisa que eu vou falar pra vocês também, que é super importante. Eu vou ter lá a versão pra máquina de corte e a versão em PDF. A versão em PDF vai ser diferente pra quem tem máquina de corte. Deixa eu já mostrar aqui, já adiantar pra vocês, porque todo mundo vai poder fazer este kit, tá? Separar aqui o que são tags. Aqui, ó. Aqui eu tenho as tags que compõem o kit. E eu vou mostrar pra vocês aqui, já inicialmente, pra você que vai fazer na tesoura. Já vou te dar logo uma dica bem legal. Quem tem máquina de corte, eu vou deixar a versão assim, que tem esse tipo de cortezinho aqui. Pra quem for fazer na mão, eu vou deixar só a bolinha, porque aí você vai fazer com o furador. E outra dica que é legal também. Aqui, ó. Vocês vão receber a tagzinha assim. Todas elas com o lugarzinho onde tem que fazer os furinhos menores. Acho que não vai dar pra ver aí, mas eles estão aqui. Já a marcação certinha. E o furo maior, que é aquele que é pra pendurar. Os arquivos, eles vão assim pra vocês, sem nenhuma marca aqui, né? Aqui eu deixei aqui como exemplo. Vocês podem fazer, quem não sabe fazer a personalização, ou vai fazer aí pro seu próprio negócio, não tem nenhuma habilidade aí com papelaria, vai fazer pra si. Então, pode fazer aí, ó, um carimbinho pequenininho aí com o seu Instagram, com o seu WhatsApp. Aí você carimba nas suas peças. Vai parecer que foi tudo feito de uma forma só. Como se você tivesse mandado fazer aquilo personalizado. Isso aí é só uma dica pra você que tá começando. Eu quero só te ajudar a fazer aí, vender melhor as suas peças. Uma dica bem legal. Assim, vocês vão pegar, lógico, pra quem vai fazer na tesoura, vai furar. Aqui não tem nenhum segredo, você vai furar aí no local indicado. E aqui, esses furinhos menores, você vai pegar aí, ó. Eu tenho esse negocinho aqui, ó. Ou uma agulha, mas não aquela agulha fininha, um pouquinho mais grossa, tá? Igual esse meu negocinho aqui, ó, que é de recadinho, de colocar, sabe, naqueles painéis. Ele é meio grossinho. Então, você vai arrumar um desses, só que você encontra em papelaria. Ou você vai pegar uma agulha mais grossinha, não aquela fininha. Mas isso aqui é muito legal, porque dá pra segurar. Se você pegar e for firmar assim, um por um, além de dar trabalho, você pode furar o seu dedo. Você vai entortar a tag. Isso não é legal. Ó, você vai fazer assim, ó. Ó, ó. Você vai forçar. Porque não tem como você furar sem forçar, certo? Ó, tem que fazer uma pressão. Olha que horrível que eu já deixei essa tag aqui. Não é legal. Então, você pega aí um pedacinho de isopor ou uma esponjinha dessas aqui, que a gente usa pra espalhar a peça, pra espalhar bem a cola, ó. Você coloca por baixo e você faz assim, ó. Além de ser super fácil de fazer, você não estraga a peça. Ela permanece aqui, ó, retinha. Tá vendo? Diferente dessa aqui, que a gente já deu uma entortada. E o furinho fica perfeito. E ideal pra você colocar aí a peça, o brinco, o que for. Aqui, ó, ele já, tá vendo? Ele tem a medida certinha. Então, essa dica é inicial e principal pra quem vai fazer na tesoura. Vai ter os lugares certinhos pra fazer o seu furo. Um furo com acabamento bom. E aqui você vai furar com o seu furador. O link pra quem quiser saber mais sobre o meu tipo de furador, eu deixo aí na descrição do vídeo. Então, essa daqui pra brinco, essa daqui pra dois tipos de brinco. Vai ter aí essa redondinha, essa daqui. Essa daqui é bem legal pra quem vai vender aí um cordão só. Aí você faz o acabamento aqui, ó, finaliza com cola, tá? Aí a correntinha, ela fica aqui. Essa aqui você pode colocar não só cordão, corrente, como também esses negocinhos aqui que o pessoal vende bastante, né? Chuquinhas aqui de cabelo. Enfim, tem uma variedade aí de tags. São todas essas que eu vou enviar pra vocês. E tem as caixinhas que são as mais legais e tem sacolinha também. Então, vamos lá. Que eu vou mostrar agora. Vou montar rapidinho aqui as caixinhas. Não tem segredo. Essa daqui, todas as caixinhas, com exceção da menorzinha que eu vou mostrar também, é uma caixinha por página. Lembrando que onde é pontilhado, você vinca. E onde tem a linha reta, você corta, tá? Não sabe vincar? É muito simples. Depois que você cortou, você pega a sua régua, põe sobre o pontilhado e o lado contrário do estilete, sem ser o da lâmina, você passa duas vezes aí. E aí você consegue fazer a marcação e o vinco. Então, vamos lá montar a nossa caixinha. Passa a cola aqui na pontinha. Vamos fazer a mesma coisa, nós vamos vincar. Agora eu vou colar aqui e unir os cantinhos, tá? Assim. Todos os quatro lados. Pessoal sempre pergunta que tipo de cola que eu uso. Eu gosto dessa cola pano. Ela é semelhante a uma cola branca normal, só que ela tem uma secagem bem mais rápida. É a que eu gosto, mas você pode fazer com a sua cola branca normal. E eu sempre deixo alguns itens aí que eu utilizo na descrição do vídeo. Aí a gente passa a colinha aqui nessa parte interna. E agora vem aqui o bercinho. Aqui no bercinho a mesma coisa, também você pode fazer aí os furinhos. O furinho maior você faz aí com o furador mesmo. Que é pra colocar aqui o cordão, né? A corrente. E os menores dessa forma aí que eu ensinei. Você coloca a correntinha. Tem até uma aqui, ó. Que eu já tinha deixado aqui. Essa aqui é o outro modelo de caixinha que a gente vai fazer também. Que é a mesma coisa aqui. Só que essa daqui te permite colocar um brinco junto. Um par, na verdade, né? Então, essa é uma das nossas caixinhas. Vamos partir pra próxima. Ah, essa daqui é bem legal. Ela é pequenininha pra você colocar brinquinhos. Aqui a mesma coisa. Tem essa parte da curvatura. Você consegue fazer com o vinco. Do mesmo jeito que eu ensinei o outro. A única diferença é que você vai fazer ela contornando. Aliás, eu quero dica de vocês. Que tipo de embalagem vocês gostariam de ver aqui no canal? Eu tô pensando em fazer aí algum kit pra quem vende bolo, doce. Mas não agora. Um pouquinho mais pra frente. Porque já já a gente entra aí no dia das crianças. Dia dos professores. E aí, tem bastante coisa aqui no canal pra gente fazer nessas datas. Então, seria aí mais pra frente. Então, essa caixinha aqui é uma fofurinha. Pra você colocar aí uma peça pequena. Uma correntinha. Um colarzinho. Prontinha a sua caixinha. Uma gracinha, né, gente? Vamos pra próxima. Essa daqui também é bem legal. Essa daqui é pra anéis. No caso aí, é uma aliança, né? É uma aliança de compromisso. Então, aqui também não tem segredo. Essa aqui também é super fácil de cortar. Esse kit dá pra vender muito bem. Porque tem gente que vai pensar assim, ah, mas eu não trabalho com isso. Eu só trabalho com personalizado de festa. Gente, não é porque você não faz o uso que não tem quem precise. Tem muita gente precisando aí desse tipo de trabalho. Aliás, quem não tem perto de casa aí uma lojinha que vende esse tipo de biju. E se a pessoa, ela tá começando, ela ainda não tem um dinheiro pra investir na sua própria marca, ela pode usar esse tipo aqui de personalização tranquilamente. E aí, só fazer como eu disse. Colocar um carimbinho aí. E a pessoa faz, coloca um carimbo dela aqui com o nome. Dá pra ficar um bom tempo aí utilizando. A embalagem é muito importante. E diferente do seu tipo, do seu ramo de trabalho, a embalagem, ela é muito importante. E eu tô aqui pra ajudar vocês a deixar tudo mais bonitinho. Vocês sabem que eu tenho já aí uma playlist no canal de personalizado para o seu negócio. que tem lá muita coisa legal pra quem tem aí o seu próprio negócio ou quer comercializar esses tipos de peça para terceiros. Prontinho, ó. Essa caixinha é pra aliança. A aliança, né, no caso do casal. Olha, gente, que gracinha que ficou essa caixinha. Então, vamos pra próxima. Tem aqui a sacolinha. Vendo? Ela tem esse estilinho aqui da lateral. A gente passa a cola aqui. Passar só em um dos lados. E vem aqui do outro lado. Passa um pouquinho de cola aqui nessa parte. E a gente já fecha aqui também. Tem bem a cara de quem vende biju, né, acessórios pequenininhos aí. Ela é bem legalzinha. Olha que fofinha, gente. Essa daqui faz parte do kit dos membros, tá? Essa é uma das peças que vai estar no kit completo. Não esquece que era o nosso kit completo. É só virar membro pra ganhar esse arquivo. Então, é até dia 1º de setembro. Posterior a isso, a pessoa que virar membro vai receber o arquivo atual, que seria o arquivo do dia 2. Não enviamos arquivos anteriores para os membros. E os demais é só pegar no link da descrição aí, que apenas duas peças que compõem o kit não vão estar lá. Essa aqui é a outra caixinha. Essa daqui, no caso, é só para o colar. E essa aqui que eu mostrei pra vocês, ó. Opa. Aqui. Olha que gracinha que ela fica. Não tem segredo pra montar. Fica assim, que é aqui a tampinha. Muito fácil também. Só vincar. Tem essa parte aqui lateral, que facilita a abertura. Aí, é só colar as pontinhas. Prontinho. Aqui a nossa caixinha. E pra finalizar, eu vou deixar também essa parte aqui, que você faz a impressão de dois saquinhos. De dois modelinhos, que eu vou ensinar pra vocês rapidinho. É, você vai imprimir, ele já está aqui. Você vai imprimir numa folha 4. Esse papel aqui é o Crafts 80, que você encontra aí em papelarias. E aí, ele já tem as marcações certinhas. Você vai cortar aqui ao meio. Você vai pegar um dos lados e aqui no centro. Com o contrário do estilete, com o lado que não tem a lâmina. Você vai passar suavemente, apenas uma vez. Vai aí vincar. E aqui desse lado que sobrou, que é um lado menor. Você vai de encontro essa outra ponta e vai vincar também. Vai aqui colocar pra dentro. Passar um pouquinho de cola. Unir as partes. E aqui do outro lado, você vai colocar duas marcações. Um centímetro e meio de cada lado. E aqui embaixo, três centímetros e meio. Prontinho. Agora, a gente vai aqui vincar. Da mesma forma, lado oposto ao lado da lâmina do estilete. Passar só uma vez, suavemente, nas três marcações que fizemos. E aí, a gente vai vincar. Vai, vira do outro lado, faz o mesmo processo. Aí, você vai abrir aqui o seu saquinho. E vai colocar essa parte aqui do meio pra dentro. Fazendo assim, ó. Uma cavidade, tá vendo? Aqui, mesma coisa do outro lado. E aqui, ó. A gente vai dobrar de novo. E nessa parte aqui, a gente vai colocar pra dentro. Aqui, assim, ó. E essa parte vai de encontro ao centro. E aqui, vai dobrar. A gente vai fazer uma sacolinha. Um saquinho, na verdade, pra colocar mais biju. Pronto. Vinca muito bem. A gente vai dobrar aqui de encontro ao centro. Aqui, novamente. Bem nessas partes da pontinha, pra ficar muito bem vincada e quadradinha na hora que a gente abrir o nosso saquinho. Gente, olha que gracinha. Você tem aí já vários saquinhos aí na sua loja. Olha que fofurinha. Olha que fofurinha. Você coloca aí a joia e entrega pra cliente. Olha isso, gente. Olha como que ficou o nosso kit com várias peças, várias tags. Aqui, ó. Já com brinco. São várias peças aí pra vocês utilizarem. Eu gostei bastante de produzir esse kit. Essa sacolinha eu achei maravilhosa. Você cabe aí, ó. Coloca todas as caixinhas. Coloca o saquinho. Enfim, dá pra ter uma lojinha muito legal, gastando super pouco. Dá tudo aí no kit. Tirando aquelas duas peças desse kit, que como eu falei, vai ser exclusiva para membros, que são as pessoas que apoiam o meu canal. É um carinho a mais para essas pessoas que estão comigo. E fora as fotos para divulgação, que eu mando para a pessoa colocar aí na rede social. Assim, ela vai oferecer o produto, ela vai vender. E aí, ela só vai produzir depois que ela tiver uma venda já concluída, usando as minhas fotos para divulgação. Bom, gente. É isso o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí a sua sugestão de que tipo de embalagem vocês gostariam de ver aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo. Beijo! Beijo!